A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25. Versículos 13 a 25. E os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Saulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse, Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com o braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu sete nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram o rei e Deus concedeu-lhes Saúl, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Antes que eles chegassem, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar a sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Meu irmão e minha irmã, estamos adentrando na segunda parte dos Atos dos Apóstolos. Os primeiros capítulos são chamados por alguns estudiosos de Atos de Paulo, Atos de Pedro, As aventuras de Pedro, depois quando vem a conversão de São Paulo, pouco a pouco aquele que se chamava Saulo, e aqui já é Paulo, pouco a pouco entra em cena. E aí nós vamos acompanhar as viagens dele, as suas pregações. E o que me impressiona é que ele conta uma história e mostra como aquele fio de ouro da ação de Deus, que chama o seu povo, conduz até Jesus. Todas as histórias bonitas do Antigo Testamento, as lutas, também as vicissitudes, as dificuldades, tudo conduz a Jesus e nele a morte é vencida e nele está a salvação, nele está a nossa vida e a nossa ressurreição. Acolhamos como dirigida a cada um de nós a palavra que hoje ouvimos saindo da boca de São Paulo. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto